Pessoal, beleza? Hoje nós vamos ver aqui, ó, como a gente coloca o enrolador de cabo na nossa boia. Tem bastante gente que tem dúvidas sobre isso, como carregar a boia. Então vamos ver como é que é aqui, ó. Então primeiro a gente tem que ter o enrolador. Esse cabo aqui, ele é um dos melhores que tem, porque dentro dele tem ar, então o ar boia. Não vai deixar que na hora que você desça, o cabo enrole nas suas pernas. O cabo bom, ele tem que ficar na superfície, né? Esse daqui é um dos musquetões melhores que tem aí, ó, de fácil acesso. E esse aqui jamais ele vai escapar, cara, a sua boia. Ainda mais a boia, por exemplo, ele está no mar, no rio que fica muita ondulação. Então tem que ser um musquetão forte. Então o musquetão você coloca aqui nos musquetõezinhos da boia aí, né? Todas tem uns ganchinhos pra você colocar. Então o enrolador vai ficar limitado aqui, né, na nossa boia. E aqui é a parte que vai desenrolar, certo? Então essa daqui é a outra partinha que a gente coloca, geralmente, na própria arma, tá? Tem gente que gosta de colocar no cinto e tal. Muita gente está usando hoje em dia na arma. Até porque com a arma você pode demarcar o local que você desce, de alguma coisa, pode soltar a arma lá, subir, depois desce e pega a arma lá. Isso já está no cabo. Beleza? É isso aí. Obrigado. 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 Obrigado.